Olá pessoal, meu nome é Cláudio do canal Cláudio Gamers Rodrigues e estamos aí na responsa novamente, dessa vez no Brasil, na nossa terra natal e hoje estou prestando serviços para a empresa Rodomar, aqui em Rosário do Sul e estou indo direto, vou dar uma olhadinha aqui para ter certeza do local para Farroupilha indo para Farroupilha, entregar 20 toneladas de lajes de concreto, blocos de concreto 20 toneladas para a empresa Sambuilders, vai ser uma empresa estrangeira no Brasil e tem que estar lá em torno de, mais tardar o dia de hoje ainda, tem que entregar hoje quarta-feira, às 23 horas e 18 minutos a viagem tem em torno de uns 400 quilômetros por aí, 463 quilômetros e nesse momento são 19 horas e 47 minutos de quarta-feira então galera, vamos meter o pé na tábua até rachar, e é isso aí, o dia está bom atualizando o horário aí, são meio-dia e 19 minutos, 30 graus aqui em Rosário do Sul vamos embora então antes vou mostrar para vocês aí o meu DAF por fora tá aí os blocos de concreto tá aí o meu DAF, por enquanto ele é um caminhãozinho simples tô na batalha aí juntando dinheiro para ver se melhora o chassi dele também dá uma melhorada no motor tá aí brilhando, ó tá aí meu DAF XF vamos lá não podemos demorar muito documentação acertada saída pra esquerda saída pra esquerda será que vai dar pra passar aqui? não dá pra ver nada lá do outro lado aqui, vamos ver se a gente consegue sair por aqui vou comer o tanque de combustível, acho que vai dar tranquilo não vou precisar parar para abastecer não vou precisar parar para abastecer vamos rezar para que eu não pegue chuva no caminho pessoal porque vocês perceberam aí são 20 toneladas de concreto e esse concreto todo encharcado aí vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Que absurdo, rapaz A mulher atravessou na frente da carreta, velho Desfilando com um cachorrinho na verda No meio da estrada A mulher atravessou na frente da carreta Quanto mais eu rezo, mais sombra só me aparece Essa carga é uma carga frágil, né? Qualquer batida brusca no quebra-mola Algum outro tipo de coisa Pode rachar um bloco desse E a responsabilidade é minha O mercedão ali, ó Eu tenho um mercedes igual a esse Lá na Europa Onde eu presto serviço Para a empresa InterBrasil E falando InterBrasil Mandando um abraço aí Para a família InterBrasil Meus amigos da empresa InterBrasil Meu amigo Tony Meu amigo Menotti Meu amigo Raimundão Assim que eu sair da zona urbana aqui Eu vou meter o pé na tábua, galera Quero demorar muito nessa viagem, não Pessoal, tá ali Peso mercedes aqui, hein? Eu só gosto da mercedes aqui nessa zona De Rosário do Sul, viu? Eu só gosto da mercedes aqui No escalon da estrada Quase soma o lento De sombra eu entorno Como sai da força Estamos passando por San Gabriel Aí, ó Vambora então Agora aqui sim, pessoal Aqui eu abuso um pouquinho da velocidade Entre aspas, né? A viagem com certeza Vai ser tranquila Vai ser ligeirinha A estrada está bem sinalizada aqui, né? Beleza mesmo a estrada A estrada está bem sinalizada aqui Amém. Pessoal, essa pista da direita aqui ó, não é proibido rodar nela viu, pra quem quer um fluxo mais lento, pode pegar ali a pista da direita ali ó, e deixar essa pista aqui central, ou seja, quem tá na direita pra esquerda, andar um pouquinho mais rápido né, veículos mais pesado, andam aqui do lado da direita aqui. Olha o Iveco aí ó. Passou um Volvo FH16 ali igual do Kiko. Kiko Boneses se eu não me engano né, canal Kiko Boneses, visite lá o canal dele lá pessoal. Ó, viagens muito legais lá ó, no nosso Brasilzão afora aí. Um abraço ao Kiko Boneses. Eu sou inscrito no canal dele lá. E aqui estamos na serra, vamos botar o retarder aqui pra manter os 44 km por hora. Para não passar dos 44 km. Para não passar dos 44 km. Aí eu giro baixando ali ó, pra de 1500. 1300, 1200. Não vou precisar reduzir marcha não. É, pra não passar dos 44 km. Que bonito ali ó, o mang. Quer dizer que eu não vi um caminhão da mang. Muito lindo aquele mang ali. O que a galera diminuiu aqui, que que houve. Polícia rodoviária, será? Não conheço muito pra cá, não Reduz a velocidade Semáforo a 500 metros Então tá bom, então E nós vamos ter que pegar a esquerda aqui, ó Sentido... Cachoeira Que é pra onde a gente vai É um outro Mercedão ali, ó Eu tenho igual desse aí, lá na empresa Inter Brasil, ó Geralmente chove aqui pro sul Chove bastante Mas hoje o dia tá bom Tá beleza Tchau, tchau 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 Hoje eu estou sozinho na boleia A Vanessa ficou Ficou em Rio Grande Rio Grande do Sul Tirou o dia pra descansar Então hoje eu estou sozinho na boleia E meu filho Eric continua lá com a mãe dele Voltou as aulas Agora né, então ele não pode viajar muito comigo não Olha aí rapaz Em árvore caída no meio da estrada Altura 5 metros Essa carga que eu estou aqui Não passa de Não passa de 2 metros e meio Estamos chegando Falei pra vocês que ia ser uma viagem curtinha Uma viagem rapidinha aí Estamos em Cachoeira do Sul galera Vídeozinho rapidinho aí Só pra mostrar pra vocês a saída de Rosário do Sul Aqui pra Cachoeira Sempre quando eu paro assim eu procuro puxar o freio de mão Pra manter a segurança E eu estava enganado aí Achei que era em Cachoeira Rapaz Enganei vocês Ainda falta 200 km de viagem Vamos lá Sinalzinho Aguenta aberto aí pra eu passar Bastante movimento aí Segura Falei pra freiozinho velho Aí vai escaneazinha baú ali ó Escaneazinha toco O pessoal tirou dia pra dar uma caminhada aí ó O lugarzinho movimentado O lugarzinho movimentado velho O pessoal tirou o dia pra dar uma caminhada aí ó Aqui tem uma oficina aqui ó Pertinho da estrada aí ó Oficininha quebra galho ali Rapaz Uma subidinha dessa aqui Aquele caminhãozinho ali tá chorando pra subir O cara da Scania deve tá louco da vida ali atrás dele Vamos lá velhinho Sobe, sobe Mete o pé Mete o pé Vamos lá. Falei que o cara da Scania tava louco e não ia durar há muito tempo, olha aí, ó. Será que dá pra eu ir no embalo também? O cara tá de Volvo lá, velho. O Volvo não tem força pra subir ali não, né? Aí, Tony, ó. Tony da Inter Brasil. Dá uma olhadinha, o Volvo não tinha força pra subir com aquele tanque ali, hein? O Volvo e o Kiko aí, ó. Santa Maria esquerda. Nós vamos dobrar aqui pro lado de Santa Cruz. Temos chegando, temos chegando. A imprudência aí, tio. Pô, se eu não seguro o cara me corta a frente, rapaz. Tem uma seguradinha no freio ali, senão ele não ia conseguir passar não, hein? Ah, maldita pressa. Bom, pessoal, já estamos um bom pedaço viajando, né? Nesse momento são 17 horas e 12 minutos. E a temperatura já caiu um pouco. Estamos a 28 graus. Tá esfriando um pouquinho aqui pra essas barras. Seja bem legal na 39 graus. Eu vim pra isso. Eu não sei o que que disseram! Foi muito motivo que jor Mr. Vou manter uma velocidade de 85 km por hora, aqui no retarder, né? Vai uma viagem tranquila e segura. As estradas aqui pro Rio Grande e pro lado sul do mapa, pessoal, são perigosas as estradas. De uma hora pra outra, tu te dá de cara com uma serra aqui. Segura aí, segura, velho, segura, que eu tô com 20 e poucas toneladas aqui, rapaz, não abusa. Não é assim pra eu frear, não. O tempo tá ficando meio estranho pra lá, ó. Aí, eu disse, pegamos uma nuvem de chuva aí, ó. Eu achei estranho que pra cá não ia chover. Seria milagre não chover pra cá. Vamos manter a velocidade de 64 km por hora aqui. Rapaz, apertou a chuva aqui mesmo, velho. Tava clarinho. Sabia que estamos chegando, hein. Olha o perigo, olha o perigo. Isso, é isso que eu tava dizendo pra vocês, ó. As estradas do sul aqui são muito perigosas, pessoal. Cheio de surpresas aqui as descidas. Não queremos causar um acidente, né. Vamos descer bem devagarinho. Mantenho aqui os 40 km por hora. E quando a vida volta, na roda viva, rogo também. Por cima de muitas cordas, eu vou rodando o barco em mim. Segura! O pessoal aconselha a gente não andar com retarder em dia de chuva, né galera? Mas depende muito do caminhão também, né? Depende muito. Segura aí tio da Mercedes. Parece que tá dando uma clareada aqui, se eu não me engano. Agora falta menos que faltava. Virada direita, Polícia Rodoviária Federal. E agora esse trevo aqui, que eu não conheço nada aqui. Tinha que fazer o retorno aqui, galera. Como é que eu fico agora nisso aqui? Rapaz, eu me perdi no trevo deles aqui, velho. Tenho que ir lá embaixo fazer a volta nesse negócio. Não posso fazer a volta no canteiro aqui porque tem polícia ali, né? Se não eu encostava no acostamento aqui e já fazia a volta por aqui mesmo. Acho que por aqui já dá, hein galera? Por aqui já dá pra fazer um retorno aqui, ó. Tem uma estrada na minha direita. Então o que que eu faço? Eu entro aqui, ó. Libera a estrada pra lá pra quem vem. Pode passar aí, companheiro. Deixa eu segurou pra mim ali, beleza. Lembrando que isso aqui é um retorno perigoso. Mas ali não diz que é proibido, não. Aí pra quem sai daquela estrada ali pode entrar pra cá. Mas eu me perdi no trevo ali. Aquele trevinho ali é complicado, hein? Tô acostumado àquele tipo de trevo, não. Tá aqui o trevinho que eu me perdi nele, ó. Agora não tem como se perder de novo, né? E agora aqui? Aqui pro lado de carazinho aqui, ó. Acho que agora eu tô certo. Ah, ali tinha que ter entrado no meio ali da rotatória ali. Foi por isso que eu me perdi, ó. Ou era pra ter tomado a pista da esquerda ali. Ou por isso que eu não consegui entrar pra cá, ó. Mas tá tranquilo. Vai dar pra chegar no horário legal. Ainda bem que eu consegui um retorno rapidinho ali, bem pertinho do trevo. Se é lá no mapa europeu lá, vou te dizer uma coisa, né, galera. Com aqueles guard-rei no meio da estrada lá, tu viaja 20, 25 minutos viajando e não consegue achar um retorno naquelas estradas de lá. E a minha vida vai mudar. E a minha vida vai mudar. E aí? É um chegante, é um chegante. O lugar é muito bonito aqui, hein? Segura que fechou. O lugar é bonito aqui, hein, galera? Parou o ônibus bem do lado aqui, que eu não consigo mostrar pra vocês agora. Mordeu lá o pneu da carreta lá atrás, mordeu lá a calçada lá. Mordeu lá o pneu da carreta lá atrás, mordeu lá a calçada lá. Mordeu lá o pneu da carreta lá atrás, mordeu lá a calçada lá atrás, mordeu lá a calçada lá. O que é isso? 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 Ouviu aí Eric? Se estiver olhando esse vídeo aí Tem um GTA V aí pra ti Lembrando a galera aí que o Eurotruck já está na versão 1.27 né galera? Pra quem não sabe aí ó Aí vai a dica informação ETS 2 na versão 1.27 E aí E aí E aí E aí E aí Oh descidinha brava E aí 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 Tem que estacionar lá Fazer um retorno aqui mesmo Ah, mas eu não vi que tinha aquela carga ali Aí complica O que é que eu vou fazer agora aqui Eu já vou entrar de ré aqui Fazer um retorno por aqui mesmo Que se não vai ficar complicado Manobrar ali no meio daquelas cargas Ele fica complicado Eu vou entrar de ré daqui mesmo Que assim eu já entro com a carga na feição Vamos lá Vamos confirmar ali É ali mesmo Vamos embora então, vamos embora Vamos lá a carguinha, vamos lá Essa carga lá é chata de manobrar Esqueci que tinha aquela máquina ali também Vai dar pra passar de boa Tá livrando a máquina ali Tá Livrei a frente da máquina aqui Agora o resto é barbadinha Agora é só trabalhar com a carga Com a saudade de casa Rasgando o vento do coração Chuva e solta Dia e noite conseguindo Tô chegando, tô partindo Nunca perdo a direção Só alinhar agora aqui E vamos deixar no lugarzinho Onde eles querem aqui certinho Prontinho Bem estacionado Bem estacionado Viagem tranquila Vou descer pra ver Como é que ficou aqui Ficou bem estacionado O lugar é que está cheio de obra Aqui Está aumentando a empresa Vai estar prédio Estão fazendo Vamos pular aqui Quantas cargas fizeram aqui Já carreguei esse tipo de tubo Aqui Esse tubo aí é complicado Bom, então tá pessoal Olha aí Aí a carga foi entregue De boa Chegou inteira a carga aí Meu daft também Chegou inteirinho Sem nenhum arranhão Pintura impecável Isso aí galera Foi bom ter viajado Com vocês de novo Tá Fiquem todos com Deus Um grande abraço aí Tá Ao pessoal de Farroupilha aí Tá E eu pretendo sair daqui De Farroupilha Com uma outra carga Pra algum outro lugar Nesse Brasil afora aí galera Um abraço aí Fiquem todos com Deus Fui galera